FACILITA E assim vai continuar para merecer estes aplausos do público Para entregar um prêmio todo especial e merecido ao querido palhaço FACILITA Vou chamar este palco Luiz Alvim, por favor Boa noite, amigo Boa noite, prazer em receber Segura aqui, segura aqui Deixa eu dar um favor Boa noite, gente Boa noite A pressa são E eu queria pedir uma coisa a vocês Antes da gente cantar os parabéns para FACILITA Que é o melhor palhaço do E a festa começa com o apresentador da TV Ponta Negra, Luiz Almi, que vai entregar este troféu de melhor palhaço do Norte e Nordeste do Brasil, a Facilita. A festa começa agora e o Aqui Agora vai mostrar a entrada do Palhaço Facilita em cena. A hora fundamental que é de convidar o meu amigo, o nosso amigo, o dono da noite, o palhaço Facilita, para receber o troféu do melhor palhaço do Norte e Nordeste. Bem direitinho, Facilita. Facilita a chamada ao palco. Facilita a chamada ao palco. Recebe o carinho do povo. Olha a saudação, olha a saudação, toda especial. O circo inteiro canta. O circo inteiro canta. O milhão, o milhão, o milhão! O milhão, o milhão! O milhão, o milhão! Como amigo, como irmão, como admirador, agradecendo em nome da Pauca, da Zona Norte, esse proféu merecido. Você é, porque foi escolhido por merecimento, o melhor palhaço do Norte e Nordeste. E que você continue fazendo sorriso nos lábios de cada criança nossa. É verdade? Parabéns, Dr. Lívia. Muito obrigado. Obrigado. Agora, o agradecimento do Facilita. Muito obrigado, Rio Grande do Norte, pessoal do Amarante, todas as cidades, todos os bairros de Natal que adoram o Facilita. A vocês, muito obrigado. Eu fico feliz, nesse momento, mais uma vez, estar aqui junto com vocês. Se Deus quiser, quero estar sempre, sempre fazendo a alegria do povo do Rio Grande do Norte, porque eu amo esse estado, eu adoro esse estado, e foi o único estado que eu escolhi para viver, e eternamente para viver. Obrigado? Amo vocês, adoro vocês. Aí, o Palhaço Facilita, que começou, recebendo já o troféu, o troféu de Palhaço do Norte e Nordeste. O espetáculo tem que continuar, esse eu. E eu queria agradecer também ao pessoal da TV Ponta Negra, pelo carinho maravilhoso que sempre dá cobertura às minhas comemorações de data de profissão. Agradecer a toda a família da TV Ponta Negra, ao Luiz Almi, aos repórteres, a todos vocês que hoje tinham outra programação para andar, para passear, e vieram ficar junto com o Facilita. E agora, e agora, nós vamos ver, com as imagens de Marcelo Diniz, os melhores momentos da festa de 27 anos de profissão do Palhaço Facilita. Em cena, o palhaço que o povo gosta. Aplauso! Aplausos 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 Abertura Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, a festa, valeu! Com imagens de Marcelo Diniz, apoio técnico, José Carrapicho, Emerson Maral e facilita aqui, agora!